Velho Vamp, cara, o Velho Vamp, eu vi ele falando uma parada, né? Que eu fiquei refletindo, velho. O sonho de Velho Vamp é que elfos desembarquem na Terra falando pra levar ao novo líder que eles vieram nos ajudar numa guerra galactical. Sim. Que bela trama. Os caras estão vindo pedir nossa ajuda? Não, eles estão vindo ajudar. Não, eu queria que fosse, né? É o que eu falo, enquanto fica o mistério alienígena, é legal, Michelão, aquilo que a gente vive. Quando a gente descobre a verdade, é tudo bem chato, apenas balões. Não sei o que, cortina de fumaça, sabe? Acidente, mais tragédia. Mas não, podia ser elfos vindo com toda uma parada, e mano, trazendo a... Agute, né? Quanto mais a gente mata eles, mais eles querem ajudar a gente, na outra guerra. É, o Velho Vamp, ele falou assim, que o Elf ia chegar pra nós e falar tá vendo o Senhor dos Anéis, é aquilo mesmo, não era isso que você falou, velho? Não, nem tanto, nem tanto. Você falou, pô, é aquilo mesmo. Pô, nós existe e tal. Não é? Você falou um negócio assim, velho. É, mas é mais ou menos, né? Os caras chegam e falam, ó, tá aqui, tem um rei entre vocês, ele tem o sangue da linguagem, não sei onde, a gente precisa encontrar esse rei. Tamo junto. Desembarca uns dois mil, saca, Michelão? Não é dez, quinze, a gente vem com dois mil, com aqueles barcos que eles vêm. Então assim, a gente fica, a gente fica, pô, vambora, vambora, eu quero mais disso, mas não. Mano, sabe o que eu acho bizarro? Ninguém ainda percebeu que eu sou um gênio, tá ligado? Porque, tipo assim, a capacidade de eu ficar aqui 10, 12, 16 horas por dia falando sem parar, tipo assim, você tem que ser muito leiteiro pra achar que eu não sou gênio, tá ligado? E ninguém percebe, velho. Continue sem perceber. Eu sou fã. Eu também. Gal, depois que você comecou a jogar Harry Potter e eles já criaram seus livros. Hambúrguer Filosofal, Lasanha Secreta, Feijão Tropeiro Dias Caban, Cálice de Coca-Cola, Risoto da Fênix, Parmegiana do Príncipe, e o principal, As Relíquias do Banheiro Forte, KKKKKKKKKKKK, tá bonito. Aqui, olha aí, ó. Ó os cara. Ó os cara. Ó os cara. Eu sou o único que tem casinho aqui, p***. Aqui é Volvo, aqui é BMW, aqui é BMW, aqui é... é Range Rover, já vi o carro dele. Paulinha é Volvo, que eu acho. BMW também. Selbit, não sei. Casimito é dono de concessionária. Alanzoca, esquece. Coringa é avião. E gaulês nem carro tem. O único que tá pior que eu aqui é o Gal. Se não quiser dar sã pra mim, dá pro Gal, que nem carro o Gal tem. Tá passando uma fase... desgramada na vida ele. Ó, sem. Nem carro ele tem. Ah, ele tem um AP. Mas o AP leva ele pra algum lugar? O AP fica parado, né? Carro ele não tem. BT, eu vou falar uma verdade pra você, velho. Fui fazer o bem e me dei mal. Como assim? Eu estou com saudades do time de zero, zero reais. Olha aí. Eu dei a bad no velho Vamp e aí ele parou. Chocou o Brasil isso aí mesmo, velho. E aí é duro, mano. Eu tava precisando só de um empurrãozinho, BT. Não, então, Gal, você não precisa ficar preocupado com o velho Vamp. No post dele, ele falou, velho. É, me esgotei. Tá ligado? Ele falou, me esgotei. Mas, velho Vamp, eu vou tirar uma dúvida aqui nesse round de M4 Herói. Você aprendeu. Você deu o seu melhor. Você deu tudo de você. Você se esgotou. E, velho Vamp, você conseguiu. Você não botou um real e você tá com um timaço. E agora é hora de você apanhar com esse timaço e nós dar risada. Não. E você vai tirar isso de nós, velho Vamp? É isso aí que você é. Esse gostinho, calma lá. Não vou apanhar com esse time, não. O time fica aí pra história, velho. Tu é, velho Vamp? Ah, pera lá. Cara, eu não vou ver você irritado com esse Modric Tote badara sofrendo a cada dia. Essa carta do Vieira, a maior enganação. Tipo, pô. Zidane cansado. Zidane cansado e careca. Jogando. Pô, velho. Ele não tinha virado atacante. Já tinha virado uma salada. Pava, sabe uma parada que o Sporting Eletrônico evoluiu muito? Hã? Olha que legal. O Muriz vai, na moral, dar entrevista pós-derrota, né? Tá rindo, tá simpático, na Gude, tá ligado? Aí, depois, o Tichinho Melão perguntam pra ele agora, vai fazer o L, é loud? E ele fala, é, vou fazer o L sim, é loud mesmo. Mano, sério mesmo, se eu, na época de jogador, eu perco o jogo, ganho. Tenho que dar entrevista, e depois, os caras ainda viram e me perguntam se eu vou torcer pro meu rival fazer o que eu não fiz. Mano, eu mando todo mundo tomar no f... Compartilha do mesmo sentimento. Caramba, mano, tá muito legal esse rolê do Sporting Eletrônico, mano. Sério mesmo. A galera tá... Caramba, velho, eu sou uma pessoa ruim, mano. Ah, relaxa, eu vou mamar, eu vou mamar, e eu vou mamar sozinho, e relaxa, eu vou mamar do meu jeito. Às vezes, você pode mamar, literalmente. Entende? Você aceitaria que eu te mostrasse o caminho da mamada, Beto? Caraca, velho, aqui vai dar uns combinhos legal com o Flipendo, hein? Flipendo. Isso é melhor que o Hadouken. Isso é melhor do que o Hadouken, cara. Vamos acreditar, vamos acreditar. Olha, olha aí, estou em balão. Eu sou a velocidade. Mas tá lento esse aí, esse aí, velho, é muito rápido, eu tô nem vendo ele tão rápido. Brinde. É importante acertar, parceiro. É verdade. É precisão maior que o meu. Toda a velocidade, né? Gote, 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 gostei, gostei, gostei do hit, Deus. Mais respect. Às vezes, você é a anta que tem um talento na mira, que você tem um reflexo legal, que você atira bem, mas você é burro pra caralho, tá ligado, velho? E aí, jogar com você é estressante, velho, é estressante, velho. Porque eu não tenho nada mais estressante do que jogar com um cara bom de mira e burro pra caralho, velho. Porque esse cara ainda vai ficar pesando na sua, esse cara vai ficar beitando, esse cara vai ficar querendo... Pô, mano, é chato demais. Vou nessa também, 2x0. Inclusive, vai nessa, agora contra o Sushi Boys, velho. É... Sushi Boys, que é um amigo meu que chama muito ele assim. E o Sushi Boys... Amigo? Não sou teu amigo. Não sou teu amigo. O que você tá falando que eu sou teu amigo? Não sou teu amigo, irmão. Você é meu irmão. Não tô acreditando não, velho. Esse mês é sorteio de 5 mil. Todo mês é isso agora, BD. É 5 milzinho no Pix todo mês. Você tá achando que tu é milionário, irmão? 5 mil, bicho. Basta ser sub. Vou mostrar uma imagem aqui que me marcaram. E é o que eu te falei, velho, do Bob Esponja Calça Quadrada, que no caso seria eu, o Bob Esponja Cabeça Quadrada, e o Patrick, que seria você, velho. Deixa eu ver. Olha isso daqui, do terceiro mapa, Fúria vs Nave, garotinho. A gente tava dentro da Geo Ness Arena, e essas eram as imagens da FanFest chovendo do lado de fora. Quando isso vai acontecer em qualquer campeonato das existências da vida das pessoas, velho? Cara, que... E os caras com o negócio do Fallen da loja da Imperial ali na... Pegaram o bonecão do Fallen. E tacaram pra jogo, velho. Cara, cara, isso é foda, né, velho? Foda, velho. Com essa imagem, a gente se despede aí do primeiro dia de Qualify, né, velho? Uma noite boa pra cantar, esquecer tudo e dançar, essa fase ruim vai passar, então parar de chorar, o amanhecer vai chegar, com a nova chance pra você, mas tem que saber, amiga, não se deixar, se esconde. Vamos, rap as três, eu e você, você quer que eu sei... E aí... E aí...